E a Mia, a Mila, teve que vir no vídeo, né? E Mila, tem que vir no vídeo toda vez? E a Mila tá roubando a cena aí, antes de começar o vídeo ela já roubou a cena. Eu tava te mostrando aqui, ah, pra quem não me conhece, eu sou o Rio Mar Bruno do programa Rio Mar Bruno. E o que eu tô te mostrando aqui é o meu pé de Ora Pronobis, Ora Pronobis. Essa plantinha aqui, ela é uma espécie de trepadeira, né? Ela tem alguns espinhos, deixa eu ver se eu localizo algum espinho aqui dela, olha só. Ela tem alguns espinhos e ela tem, é rica em várias propriedades. Inclusive tem alguns complementos alimentares aí, que utilizam bastante aí o Ora Pronobis. Eu plantei aqui, acredita ou não? É apenas um pé que eu plantei e ele foi ramificando, ó. Ele foi ramificando e ficou desse tamanhão aí. Eu tenho em várias partes ele subindo ali, subindo pra cá, vindo pra cá, olha só. Olha só. O ideal, falando aqui uma dica aí de plantio, é você plantar ela num lugar em que você não vá passar com tanta frequência. Porque ela tem espinhos, né? Como eu falei. E eu coloquei aqui embaixo desse pé de cá aqui, que vai ser o melhor local pra ela. Como eu tô consumindo ela agora, vai ser... Bom, ah, você viu passar aí a minha colinha. É a minha colinha. Porque a gente tem colinha pra poder falar aí, né? A gente escreve algumas coisas aí pra poder falar. E é justamente sobre o Ora Pronobis que eu vou falar hoje com você aí no quadro Pankys do Quintal. Que é esse quadro novo que tem aqui no programa Rio Mar Bruno. Vamos lá. Olha aí, ó. O Ora Pronobis, como eu já falei, você pode utilizar ele aí como alimento, né? Como um alimento. Usa-se na cozinha, tanto crua e in natura assim, né? Ou cozida. Por que que ele tem esse Ora Pronobis? Diz a Leda que ele era plantado atrás de uma igreja. E esse Ora Pronobis é a parte do sermão do padre lá, Ora Pronóis. E daí ela ficou conhecida por esse nome. O nome científico dela é Peresquia grande folha. E tem a Peresquia acuelata também. São essas duas espécies que tem aqui, tradicionalmente aí no Brasil, né? Você pode fazer ela refogada. Ela dá um fruto. Aqui eu não tenho ela em fruto. Porque esse meu pé aqui é ligeiramente novo. Tem menos de dois anos esse meu pé aqui. Mas ele já está muito grande, muito bonito. Ela é rústica, né? É uma planta totalmente rústica. Ela se adapta em qualquer lugar. Ela se adaptou melhor aqui, depois que eu tirei ela do vaso. Mas isso não quer dizer que você não precisa... Não vai conseguir plantar ela no vaso, né? Eu tirei do vaso e plantei aqui. Ela se desenvolveu muito melhor. Ela deve ser podada regularmente. Você poda ela. E quando você poda, você aproveita aí pra tirar as folhinhas e preparar na cozinha. E fazer com o galinho que sobra. Com o galinho que sobra, você faz a mudinha dela aí. Olha aqui. Eu tô vendo aqui, ó. Tá vendo esses bichinhos aí? Olha o tanto de formiga que tem aqui. Olha só. Olha o tanto de formiga que tem aqui. Elas estão atacando o pé de kaki. E quem também tá atacando o pé de kaki, olha lá, ó. É a Mila. A Mila está atacando o pé de kaki. Olha só. Olha como tá carregado o meu pé de kaki aqui. Mas vamos voltar aqui pro Oropronobis. O Oropronobis... Então, como eu falei pra você, você deve evitar de plantar ela em um local de passagem. Tem que ser num lugar que você não vai passar. Pela essa questão aí dos espinhos, né? Pra propagar ela, você pode propagar quanto através do fruto ou enxertia. Aqui, enxertia não. É estacas. Pelas estacas. Olha só, eu errando. Aqui, eu tenho três mudas que eu tô fazendo aqui. Na verdade, são três mudas. São três mudas. Uma quarta ali, que eu tô fazendo. E olha só como ela já tá bonita aqui, ó. Eu tô fazendo essas mudas aqui pra uma senhora amiga da minha mãe aí. Voltando aqui ao meu pé. Junto do meu pé aqui. Ó, quem chegou ali agora, ó. A Mila. A Mia. A Mia. Eu sempre me confundo com essas duas gatinhas aí. Tem a Mila e a Mia. Essa daqui é a Mia. E aquela que tá ali em cima é a Mila. Essa minha mudinha aqui, ela tem, como eu falei, cerca de dois anos. E ela se desenvolveu melhor aqui. Não sei por quê. Se foi porque eu coloquei na terra. Se foi porque eu tirei do vaso. Ou se foi porque a terra tava bem adubada também, quando eu plantei ela aqui. Mas o fato é que ela é bem rústica. Ela vai se adaptar em qualquer local aí que você plante. Ah, uma coisa que eles fazem também. Ela é utilizada como corante em bolo. Você macera aí algumas folhas, né. Tritura junto aí. Algumas folhas e ela serve como corante em bolos. Algumas pessoas chamam o Oropronobis da carne dos pobres. Você pode usar ela aí junto com a carne ensopada aí. E ela tem mais proteínas aí que a própria carne. É muito boa ela. Ela dá um frutinho amarelinho. E esse frutinho também é comestível. Só que ele é cheio de espinhos. Ele lembra uma... Ele é amarelo. Eu vi. Se eu conseguir alguma imagem dele, eu vou colocar aqui pra que você veja. O ideal de você podar ela... A minha tá na hora de podar, né. Eu vou podar daqui uns dias ela. O ideal de você podar ela é pra que você mantenha o tamanho dela aí num tamanho acessível. Que não vai incomodar tanto. Eu digo incomodar porque como ela tem espinhos, ela pode... Dependendo do local que você planta, ela pode incomodar a passagem aí, né. Mas... Eu acho que era isso que eu tinha pra falar aí do Oropronobis hoje pra você. Esse então foi o vídeo de hoje aí. Eu falei um pouquinho, pouquinha coisa aí sobre o Oropronobis. Pra que você conheça aí essa... Mais essa punk que tem aqui no meu quintal. Eu espero que você esteja gostando dessa nova série que eu coloquei aqui no programa Rio Mar Bruno. Que eu falo aí um pouquinho sobre as plantas que eu tenho aqui. Eu não vou, sinceramente, eu não vou falar muito sobre as plantas. Olha, tem um cavalinho ali no meio da rua, ó. Tem dois cavalos ali. E eu tenho medo que eles entrem aqui no meu quintal pra comer minhas... São três cavalos pra comer minhas couves, né. Ainda bem que eu estou por aqui e eles não vão entrar. Mas voltando a falar aí, eu espero que você goste desse novo quadro. E utilize aí um pouquinho dessas informações. Se desejar, pode pesquisar mais aí que você vai achar muitas outras informações sobre as plantas. Eu falo um pouquinho aí que é pra atiçar você realmente. É pra que atiça você e você tenha curiosidade de buscar aí novas informações sobre essas plantas aí. Sobre essas punks. Ó, aqui tem uma barba de São Jorge ou barba de bode que chama. Deixa eu tirar aqui da árvore. Ó, o sol saiu agora à tarde. E pra terminar o vídeo, como de costume, vai ficar dois vídeos aqui pra que você continue no programa Rio Mar Bruno. E eu só quero te mostrar essa coisinha aqui, ó. Olha só. A Mila tá recebendo o sol ali, ó. No pé de caqui. Esperando chegar os passarinhos aí pra ela atacar eles. Incrível.